Fala aí, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vim trazer, galera, uma atualização de um áudom de Pokémon que ela é muito bem feita. Ela é uma área do qual ela tem vários Pokémon diferentes. Eu não sei se o sistema de batalha tá funcionando ou foi adicionado dela, mas ela tá indo pro intuito até que é muito legal. Ela tá sendo uma concorrente direta da Poké... PokéBreadwalk e da Pokémon Serp. E muito boa! As animações são incríveis! É um áudom de alta qualidade, galera. Sim, muita alta qualidade. Vocês já já vão ver cada um dos Pokémons que tem e muito mais. Mas, claro, antes de abaixar, instalar, confira o vídeo todo. Vamos verificar se ela tá 100% jogável. Vamos ver realmente os Pokémons que foram adicionados nessa nova atualização e muito mais. E pra todo mundo que comenta aí o seu Pokémon favorito, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se inscrever e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Tá, galera? Então bora pro vídeo e vamos nessa daqui. Tá, primeiro aqui de tudo, nós temos aqui algumas coisas importantes que eu tenho pra dizer. Primeiro, nós temos uma única Pokébola. E essa daqui é a Pokébola da Alu. Essa simplesmente é a Pokébola. Vocês vão procurar um Pokémon ao longo da sua jornada, tá? Vamos ver se nós já achamos um Pokémon por aqui. Hum, deixa eu ver. Não apareceu nada por aqui. Vamos ver. É um pouco mais longe. A gente tem um Pokémonzinho pra dentro. Cadê um Poké, Poké, Pokémon? É, eu não sei basicamente onde é que vai ter um, mas por aqui aí, ó. Temos um. Você vai mirar e acertar ele aqui. A animação é essa de Pokébola pra você capturar o seu Pokémon e tal. E essa é a animação de Pokébola. Se você bater aqui no Pokémon, seu Pokémon automaticamente vai atacar ele aqui. Tá, nós temos as três clássicas aves lendárias. O Articuno, o Montreus e os hábitos aqui. As três aves lendárias. E é assim. Então temos lendárias. Temos alguns iniciais pra vocês conferirem aqui. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar um pouco primeiro as três aves lendárias. Que elas são muito fodas na ala. Muito foda mesmo. Aqui, ó. Primeiro vocês vão ver o Articuno. Vamos pôr aqui o Articuno descendo aqui. Não, não. Sai daí, ó. Olha isso. Ele caiu como se fosse um meteoro. Ó, a animação é uma animação incrível. Olha que foda esse Articuno, galera. Articuno não, esse Montreus. Aí tem também aqui o Articuno. Esse daqui é o Articuno, ó. Ele aparece como se fosse um floquinho de neve e vai girando. Lindo, 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 lindo demais, galera. E os hábitos aqui que ele cai como se fosse vários... Sai daqui, ó. Os pokémonzinhos. Ele cai como se fosse vários raios, ó. Vários raios que é do chão e ele cai junto aqui. Soltando uma rajada de raios. E essas são as três aves lendárias. Todas elas têm animações. São capturáveis e tem meio que uma questzinha pra você conseguir capturar ela. Que já de início é uma coisa legal. Porque tem a doente pokémon que tem lendário e nem tem direito o quest pra você conseguir capturar eles ou coisa do tipo. Mas é bem interessante. Já de outros pokémons nós temos os iniciais aqui pra vocês utilizarem. Vamos pegar aqui os iniciais. Nós temos o Pikachu, Bobassauro, Charmander, Squardo e Pijoto. Depois eu mostro. Aqui. Tá. Aqui, ó. Temos aqui primeiro o clássico Pikachuzinho aqui. Pra gente tá utilizando aqui, ó. Esse é o Pikachu. Ele é legal. Ele é muito fofo mesmo, galera. Ele. E se você agachar e pular, ele vai dormir. Ó, que fofinho. Ó, fofinho. Ele dormindo. Coisinha mais fofinha. Aí nós também vamos ter o Bobassauro aqui. E tal. O Bobassaurinho. Eu acho ele feinho, galera. Ele tá bem feinho, o Bobassauro. Mas se você agachar e clicar nele, ele também vai dormir. Vamos pôr outro Bobassauro pra cá. Vamos tentar fazer ele dormir, ó. Ele é muito mais bonito que eu dormindo do que acordado. Na minha opinião. Tem também o Charmander que tá legal. Mas tá o mesmo nível do Bobassauro. E se você colocar ele no chão, ele vai dormir aqui. E tal. E o Squardo, que pra mim é o mais bonito dos três de longe mesmo, galera. Olha isso. E eles aqui. Então você pode pôr esses Pokémons que são filhotes pra dormir. Então você vai ter o Charmander. Vai ter o Squardo. Vai ter o Pikachu. E vai ter o Bobassauro. Os três são capturáveis e tal. E os três você pode colocar pra dormir quando você quiser. E se você quiser eles de volta, é só você clicar, agachar e clicar nele de novo. Aí você pode deixar eles dormindo ou eles andando aqui. Você vai sentar. O Machop. Machop senta. E o legal, galera, que o que eu acho foda dessa área é que assim, cada um tem uma animação própria de sentando e tudo mais. Não tem ainda sistema de batalha assim, mas eles tem uma animação própria. E muitos deles tem, vamos dizer, dorme de maneiras diferentes. Ó, nós achamos um monte de mini Squardo. Olha o tanto de Squardo. Squardo, olha a animação dele nadando. Que foda, galera. E é muito bem feita. É um negócio com qualidade mesmo. Com qualidade mesmo. Tá, vamos ver aqui os outros Pokémons que nós temos aqui pra mostrar pra vocês. Mas tem uma quantidade bem interessante. Temos o Pidgey, o Prime Make aqui. Temos aqui outro e outro. E aí, vamos pegar esses daqui, ó. Primeiro vocês vão ter aqui o Pidgey. Esse daqui é o Pidgey. Ai, cadê o Pidgey, ó. Esse daqui é o Pidgey. Ó, o Pidgey. Esse daqui é a evolução final. Olha como ele tá bem modelado. Ele tá muito foda. Olha a modelagem dele. Tá linda. Sério, galera. Sério, tá muito linda. Vamos ver se os hábitos sentam. Eu acho que os hábitos dele não sentam. Mas tá. Olha esse. E além disso, você pode subir em cima dele e voar. Sim, simplesmente pode fazer ele voar com você. E olha, é uma animação linda, galera. Olha que animação bem feita desse Pokémon voando. Deixa eu ver aqui a G3. Vamos lá de trás, ó. Olha isso. Olha que animação bem feita, galera. E é um negócio muito foda, de verdade. Com todo respeito, é muito bem feito. Olha isso. Olha a animação disso, galera. Olha ele girando. Nossa, é uma qualidade que vocês ficam até surpresos. Eu queria que pelo menos 90% das alas de Pokémon tivessem essa qualidade. Nem a Pokémon Serp, que vamos dizer, hoje em dia é a top 1 das átomos, tá com um nível de qualidade igual esse daqui. Olha isso. Olha isso. Que foda, galera. Esse vento passando, você realmente sente a sensação que você tá voando com o Pidgeot. Além da animação e da modelagem muito bem feita desse Pokémon. As asas batendo e tudo mais. Ele virando. A cauda vira junto com você. Você pode dar uma meia volta. Muito legal mesmo, galera. E ele vai ficar aqui. E ele também vai batalhar, né? Batalhar igual os outros Pokémons. E o legal também nessa atualização é que ali do lado, vocês estão vendo, apareceu o nome do Pokémon. Antes não aparecia, mas agora quando você meio que capturar um Pokémon, ele vai aparecer o nome dele aqui do lado. Nós temos também o Primate, o Ritmon Lee. Ritmon Lee, né? Que é o do Chutes. E quando ele senta, ele vai ficar meio que com as perninhas abertas aqui, sentado no chão. Também vai ter o Ritmon Chan, né? Que é o Box, Box puro, né? Ritmon Chan. E você clicar, ele vai sentar e vai ficar com as luvinhas aqui. Como se tivesse de castigo. Mas é bem legal também. Aí vocês também vão ter aqui o Labras, que é um Pokémon novo dessa nova atualização aqui. Tá lindo. Olha a lindeza desse Labras, galera. Tá muito lindo. Claramente, ele também serve como montaria pra você nadar com ele, galera. Vamos nadar com o Labras e vamos testar. Aqui na prática mesmo, como é ter o Labras aqui. Deixa eu pegar aqui e soltar o Labras aqui. Vamos soltar ele aqui, ó. Ele deve ser difícil demais de achar, galera. Mas tá. Ó, aqui ó. Nós estamos com o Labras. Deixa eu ver aqui. F5. Ok. Então, me terceiro aqui, ó. Ó o Labras, galera. Além de você sentir água mexendo aqui com essa animação, você também vai ter uma Labras grande mesmo, galera. Porque assim, querendo ou não, o Labras é gigante. Ele é muito grande, dependendo do Labras que você pega. Por que, dependendo do Labras que você pega? É questão de Labras pra Labras. Mas normalmente eles são grandes desse tamanho. Então você pode ver que cabe duas a três pessoas nesse Labras aqui. E ele é muito lindo. Além dele ser bonito na questão de design, assim, pra você montaria. Além de design de primeira pessoa, também é muito foda mesmo. Olha o design. A cor realmente tá muito lindo esse Pokémon. Tá. Além do Labras aqui e tal, nós temos também o Machop, né? Bem bonito ele aqui, ó. Temos aqui o Machop, né? O nosso querido lutadorzinho. E ele sentado, ele fica quietinho de castigo. Temos também o Primake, né? Primake, Primake. E ele é aqui, ó, muito legal. E tal. E você pode fazer ele agachar aqui. E temos aqui o Pidgeot. Esse é o Pidgeot. Aquela é o Pidgeotto. 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 Não, aquele é o Pidgeot. Esse é o Pidgeotto. A diferença é o tamanho, galera. O Pidgeot é muito maior do que o Pidgeotto. E tal. Mas na questão de design, não tem uma mudança tão grande assim. Só na questão de tamanho. Porque os dois são a mesma evolução. São bem parecidos, né? Porque são o mesmo Pokémon, né? Então não tem muito o que falar sobre isso, galera. Tá. Tem o Pidgeot. Vamos ver aqui. Nós passamos o Hitmonlee. Hitmonchan. Nós vimos já as três aves lendárias. Temos aqui este. Mais nó. Esse daqui e este. Temos aqui, ó. Também, ó. Nós temos aqui o Machop, né? O Machop, né? Que é o quatro braços aqui. E tal. Do Pokémon. Você também pode agachar e fazer ele ficar aqui. Ele faz essa pose aqui. Deitado com a mãozinha mexendo. Bem legal. A única coisa que eu não gosto muito dessa Adam. São as mãos que é bem redondas. E elas são meio esquisitas. É a única coisa que eu não gosto tanto. Ah, uma outra vez eu já mostrei pra vocês. Mas aqui temos aqui o... O Monkey. Eu acho que é o Monkey. O Monkey tá muito bonito. Muito bem feito. Olha as mãos. O detalhe é muito bonito mesmo. Você pode apanhar ele pra sentar. E tem aqui a anti-evolução do Machop. Que é o... Machop. Machop. Olha ele se preparando pra lutar. Como se ele estivesse estralando os dedos. Mas ele é muito foda mesmo. Ele também sempre tá assim. E tal. O legal dessa Adam é isso. É que as todas as modelagens dos Pokémon. São muito bem feitas. Não é a questão de animação também. É um Adam que tipo assim. De verdade. Assim, Pokémon ser super legal. Pokedrock. Pokedrock. Não é. PokiBreadwalk. É foda. Mas essa Adam. Tem umas animações. Inacreditáveis mesmo. Parece realmente o Pokémon está vivo. E me surpreende o nível de qualidade de animação e dessas. Eu com certeza. Eu acho que não. Talvez não esse mês. Daqui a um tempo. Essa com certeza vai ficar. Hoje em dia já é uma das melhores. Mas vai ficar com certeza. Entre pelo menos o top 3 das melhorizadas de Pokémons feitas. Então eu espero que o criador continue com esse nível de qualidade. Que realmente demora pra atualizar. Demora. Mas vem com qualidade. Se eu não tenho o que reclamar. Acho que futuramente logo mais vamos ter sistema de batalha. Vamos ter muito mais Pokémons. E muito mais. Pra gente jogar e se divertir. Eu espero que tenham curtido aí a Adam. Eu vou deixar o download pra quem quiser baixar e instalar e jogar na descrição. Não esqueçam do like. Que ajuda demais. Inscreva-se no canal. Se for inscrito. E compartilha o vídeo com todo mundo. Falou. Fui. Tchau.